Olá meninas, tudo bem com vocês? Vim trazer mais um lacinho bem fácilzinho de fazer. Eu encontrei aí em alguns canais, certo? Esse aqui é o Laço Mel. Eu vi ele também no canal da minha amiga Penha. Ela fez o Amora Mel, mas eu vou gravar ele também, porém, eu quero fazer logo este daqui, tá? Depois eu gravo outro. Então, vamos lá. Eu fiz este aqui, fiz este, eu fiz vários, olha, tá vendo? Só que este aqui, olha, ele tá, esta dobradurinha dele aqui, olha, tá todos os dois para o mesmo lado, tá vendo? Este aqui tá um para cima e o outro para baixo, olha. Este tá para baixo e este aqui para cima. Tá vendo? Por que ficou assim? Porque na hora que eu fui fazer, certo? Olha aqui, eu fitei até aqui já uns que eu já comecei e vou mostrar a vocês a diferença. Quando a gente for fazer ele para a mesma posição, olha, um lado só, então, ele vai ficar um para um lado, outro para o outro. E quando a gente vai fazer o lado direito e o lado esquerdo, aí ele fica numa posição só, entendeu? Este daqui, olha, ficou tudo numa posição só, porque eu fui um lado para um lado direito e o outro para o lado esquerdo. Quando eu juntei, ficou assim. E quando a gente faz ele para um lado só, tudo de um lado só, ou tudo do lado direito, ou tudo do lado esquerdo, ele vai ficar um para cima e o outro para baixo, tá vendo? Foi isso que aconteceu. Então, vamos lá. Nós vamos precisar da fita número 9. Eu estou usando a de gorgurão da Gitex estampada. Vocês podem estar usando lisa, certo? Olha aqui, eu fiz este liso, azul marinho. E fiz este branco aqui, olha. Pronto, dois pedaços de 24 centímetros e um pedaço de 10 centímetros para fazer o acabamento. Ainda vou pegar aqui a minha, que eu esqueci de trazer, para fazer o acabamento, certo? E da fita número 1, ou então a 2. Agora, para fazer o laço, a fita número 9, dois pedaços de 24 centímetros. Então, pronto. Eu vou juntar aqui, olha, e fazer aqui o meio. Tá aqui o meio da fita. Vamos pegar aqui uns alfinetes, para vocês terem ideia. Tanto de um como do outro. Eu vou estar fazendo o lado direito e o lado esquerdo. Por quê? Porque eu quero que eles fiquem tudo de um lado só. Ok? Então, venho aqui, olha. Trago assim, faço aqui, e este assim. Vou fazer tipo como se fosse cruzando ele, olha, tá vendo? Aqui assim, olha. Essa pontinha vem para cá, e esta vem para... Esta aqui vem para cá. Deixa eu virar aqui, porque aqui é melhor para a gente se basear. Olha aqui, olha. Esta ponta aqui, tá vendo aqui? Esta pontinha. Para cá. E esta outra de trás, eu vou trazer aqui, olha. Para aqui, para cima. Para aqui, olha. Vendo assim? Aí, eu pego assim. Vejo bem direitinho. Vejam aí, bem direitinho. Contando que esta ponta fique aqui. E esta de trás, ó. Esta fique aqui, olha. Está vendo? Depois que fizer isso, vocês vêm com o alfinete e colocam aqui para segurar ela. Está vendo aqui? Olha aqui atrás, está vendo? Cruzadinho. Então, eu vou fazer... Eu fiz este para o lado direito. Vou fazer este aqui para o lado esquerdo. Olha. Vou deixar aqui, olha. Está vendo? Fiz isso aqui, este aqui. Olha aqui, o meio. Tá? Aí, eu venho com este aqui assim e este aqui. Aí, aqui eu vou ajeitando. Olha, eu vou ajeitando assim. Até esta ponta chegar aqui e esta outra chegar aqui. Então, eu venho, tiro o alfinete daqui, viro aqui novamente, olha, viro. Pera aí, tá, meninas? Assim. Para eu ver aqui, ó. Me basear aqui nessa ponta e esta trago para cá. Aí, eu venho com o alfinete e assim, ó. Coloco aqui. Está vendo aqui? Um para o lado esquerdo e o outro para o lado direito. Certo? Pronto. Aí, eu venho, viro aqui, corto. Rente esta daqui. E selo. Viro aqui novamente para ver aqui se está certinho. Corto aqui. Está vendo aqui? Eu tenho um laço parecido com este aqui. Mas, o meu lá, o outro, o que eu tenho, ele é a fita número 9. E ele é o nome, é laço mexicano. Porque eu tinha visto ele no canal de uma mexicana. Este aqui, deram o nome dele, laço meu. Não sei quem foi, que fez. Então, crédito aí, artesã, que criou este lacinho aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito pontinhos. Porque eu deixo num espaçozinho bem larguinho. Se for, se for dar os pontinhos bem juntinho do outro, então, são dez pontos, tá? Eu estou fazendo com oito mesmo. Olha, juntei aqui, olha. Seguro bem e venho com a agulha novamente. Passo por dentro da fita. Enganchou aqui na tesoura. Então, aqui, olhem. Corto. E arrumo ele bem direitinho, tá vendo? E vou fazer o outro lado, ok? Deixa eu dar um nó aqui na linha. Uns dois nozinhos pra ficar seguro. Gente, eu tenho que mudar meu óculos, tô enxergando direito ou não. Olha aqui, um, dois, três, quatro. Deixa eu tirar o pilhete. Quatro. Peraí, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Não esqueçam de selar. Junta aqui. Junta aí, bem bonitinho, tá, menina? Pra agulacinho de vocês ficarem top. Aqui. Bom, eu não vou colar como sempre. Eu vou costurar. Só um minuto que eu já volto. Voltei, meninas. Tinha que dar uma pausa aqui no vídeo. Porque chegou um cliente. Pronto. Eu junto aqui, olha. Eu vou ser escola. Ou junta e costura tudo. Mas, eu gosto de fazer assim. Principalmente nessas fitas de gorgurã. Porque na hora, quando eu vou fazer o acabamento. Eu não sei por que as minhas descolam. Tá? Então, eu prefiro costurar. Por isso que eu costuro. Entendeu? Eu abro aqui. Vejo direitinho. Estou batendo aqui no suporte do celular. Pronto. Corto aqui. E venho com o meu pompom pra colar aqui atrás. Olha como ele fica atrás. Fica lindo também, né? Vai ficar um outro lacinho. Olha aqui, olha. Tá vendo? Quando eu fiz pra um lado direito. O outro lado esquerdo. Olha. Fica tudo numa posição só. Então, deixa eu pegar aqui a minha fita do acabamento e o pompom que eu não sei onde enfiei ele. Acho que tá aqui na minha frente. Eu não tô enxergando. Eita, Lele. Pronto. Aqui, ó. Como é lilás com rosa, então, tanto faz o lilás como o rosa combina. A fita é lilás com as florzinhas rosa. É ótimo essas fitas da Gitex. Eu gosto muito. Tem cada estampa linda. Pena que eu não tenho todas. Não comprei todas ainda, sem condições. Então, vou comprando as que eu posso, né? Até porque... Eu não tenho parceria nenhuma no meu canal, gente. Então, tudo que eu faço é comprado com o meu suor, tá? Todos os meus vídeos. Quem sabe um dia chega. Então, vamos embora trabalhar pra isto também. Deixa eu passar aqui por dentro a fita. Se eu tivesse parceria, gente, de fitas, todo dia tinha vídeo no meu canal. Todo dia tinha. Ou então, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Porque sempre acontece os imprevistos, né? Mas, quem sabe daqui pra frente não apareça alguém aí. Pronto. Deixa eu cortar aqui. Eu vou finalizar aqui em cima porque eu vou colocar uma florzinha de rococó, tá? Se não quiserem, terminem e façam o acabamento embaixo. Aqui, olha. Arruma o lacinho, abre ele aqui bem bonitinho, olha. Tá vendo? Coloque aqui alguma coisa. Pode ser até um pomponzinho, mas eu vou colocar esta florzinha de rococó. Já que a fita é cheia de florzinha. Esta florzinha de rococó, eu comprei pronta também, tá, gente? Comprei. Meninas, eu tenho até etiquetas. Porém, eu não sei onde eu coloquei minhas etiquetas, acredita? Minhas laças são tudo sem as etiquetas porque eu não achei ela ainda. Perdi minhas etiquetas no meio da minha bagulha e não tive tempo ainda de procurar minhas etiquetas. Mas tá aqui o lacinho mel na fita número 9 de gorgurão. Pode ser de cetim, ainda que vocês tiverem aí. O importante é fazer o lacinho. Então, meninas, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar joinha de vocês, curtir, comentar e compartilhar. Fiz vários, tem esses daqui pra eu terminar. Olha, eu vou terminar. Vai ficar lindo, né? Olha aqui, ó. É a coleção na xuxinha. Depois eu faço eles no bico de pato, que ele é lindo, gente. Ele é simples, gasta pouco e fica um show. Olha pra isso aqui. Olha só. Tá vendo? Então, é isso aí, meninas. Tá aqui o meu lacinho. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Beijo. Fui. E até o próximo vídeo. Vamos ver qual vai ser. Tchau, meninas. Tchau, meninas.